Desce aí com o salto Desce aqui Desce aqui com o salto Oh, cê errei tudo aqui Oh, cê errei tudo aqui Oh, cê é da manga Oh, cê é da manga Boa, moleque, jogou muito, jogou muito Batei em um ainda, Batei em um ainda Batei em um, moleque jogou muito Parabéns